Estou, estou aqui de novo. O que é que tem aqui? Tem que ter alguma coisa aqui. Uma incógnita. Ah, tem uns... O repórter com um trabalhista. F***, diamante! O que é minha alma? O que é minha alma? O que é? Ele é um Poder Ambar. Ele já tem tudo, né? Ele é um Poder Ambar. Ovo é uma pé! Um pé. Um pé. Estou aqui na primeira região do jogo, né? O Mar Branco. Vou te matar! Não me deixe! Vamos! Pô, o cara é rolante! Vou te matar na figura, tia mais um lá, né? Não tem nada de baúzinho, coroas. Opa, bolinho, cara, nossa. Bolinho. Ae, esse aqui. Certo, olha, essa aqui. Agora deixa pesado. Ah, não, não, só queria ficar com um sobrepeso mesmo. Já tem bastante. Pô, meu Deus, eu não matei bastante. Vamo lá! Puta, mas fica bonito, né? As cores são bonitas. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Quantos tesouros perdidos? Olha que lua, né? Tirar uma print screen. Tirar uma print screen. Agora pisteen. O que eu matei não? O grifo. Quer dizer, comecei a lutar com ele aqui. Que que é essa puta? Esse jogo o cara só vai aprendendo flores. Que você nunca viu na vida. Flores e ingredientes também. É bom. É cultural. Enriquece. Olha o que tem aqui. Tem umas porras aqui. O cara não tá com antes. Mas como eu tenho em base. Cadê eu? Não. É. É um. Ah! 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 Vamos lá, vamos abrir, o que ele tem aqui, ali embaixo, vamos ver se tem um ardo, vamos ver o caminho ardo, tem alguma coisa ali, tem alguma coisa de baixo, o pior é que pula, tudo isso ali, vai 찍ar, o cara é minha, a sakuriva, o cara estáonner com algumas bruxas, Eu tô gostando de pesar esse aqui Calça, 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 calça Fibra Aqui é a fibra, não é fibra não É a com gosto, não é Não sei se isso não é o branco superior Hum, é essa que é legal Nossa, tá muito pesado Vamos ver Hime Não admira estarmos perdendo essa guerra Com esses putos de soldados globais Tudo que precisou foram umas flechas e um golpe de massa Pra temperar e pronto A batalha acabou e o comboio tudo é nosso Talvez eles estejam tendo tanta dificuldade Por causa da vodka que carregavam Nossos bravos guerreiros devem ter tomado um gole De tempos em tempos Com resultados óbvios Quando se vê dobrado, é difícil acertar o alvo Pegue tudo que reunimos nesse coronelígio E revendo o mais rápido possível Exceto aquela coisa de desfilar em paradas Aquilo que você vai ter que enterrar ou queimar Acredito que alguém pode reconhecer o emblema E aí havia problemas Caio Se não caiu Se não caiu Se não caiu né Não tem nada mais Tá pesado Tá pesado Vamo lá Vamo lá Vamo lá Sobe Mas sobe Que bonito Já armou Print Screen Vamo lá Vamo lá Perto f12 Não to gravando meu fonts O marcador do Pensei que ia ter uma coisa aqui no marcador do Opa! Olha o que eu acho. Nunca obtive isso aqui. Isso aqui é uma nova. Peguei a gente nova. Nunca vi na minha vida. Nunca vi na minha vida. Nunca vi na minha vida de Little Witcher. Não sei. É isso aí. Cara, ter voltado aqui pra fazer determinada missão aqui é uma boa. Peraí. Passou ali. Fio! Tem mais coisa. Vamos ver se ele me amatei. Ah, cedei. Peraí. Um cavalo ali. Um cavalo. Dois. Vamos lá pra subir, né? Ardo. O ardo consegue. Faz um ardo mais forte. Não, tá bem? Vamos lá pra queimar. Ah, com certeza não. Vamos pegar ela seguindo. Isso aqui é um parabéns. Deixa eu encerrar. Vamos lá. Bom, como eu tô pesado. Será que tem um Fast Travel aqui? Será que tem? Entendeu? Aí tem... Meu Deus, tem um Fast Travel. Ah, é aqui que é aquela aparição que encontrei. Mas tem essas... Opa, tem aqui. Vamos fazer o seguinte. Vou poder usar um cavalinho, né? Vai. 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 Vamos queimar. Toda vez que a gente fica com sobrepeso... Eita. Toda vez que a gente fica com sobrepeso, a gente tem que achar um lugar onde tem esse baú ali, marcado no mapa. Não. Tá chegando no exato. Não, peraí. Não dá. Não dá. Não dá. Calma, nossa. Não queria fazer isso. Vem, Carpiado. Olha... Olha a velocidade que ela tá vindo. Vem, Carpiado. Agora não precisa. Eu tô chegando, meu Deus. Eu não consigo pular. drauf, né? Os pedudos de дополнadora. Ah, será que é isso aí? Como que as vezes... as vezes esse Gar temple da Weavea... não faz o que ele está retinho. Um, e só... Olha só, essa é a primeira taverna que a gente vai aqui no jogo. Vamos ver isso aqui, né? Porra! Mas como é que pode? Tipo, nessa região no mapa era pra ter coisas inferiores. Opa! Isso vale a pena pra ele, vai ser. Antes de a gente botar em um baú, vamos botar em nós, né? Essa aqui não compensa. Essa aqui já tem. Essa aqui compensa. Compensa, super compensa. Mesma anopla, né? Uma coisa assim, exatamente. Ah, agora combinou melhor com as cores? Bom! Ficou nessa lá. Entendeu? Estou me combinado. Mas agora parece que deu um chan diferente. Não sei, parece que foi diferente. Então vamos descarregar essa aqui. Deixa aqui. Não vai poder descarregar. Nossa, vai ficar super leve. Olha! Como assim? Ah, que calça, né? Calça não pesta, né? Oh, podia... Podia reduzir o peso aí, mano. Olha o tanto de espada que eu tenho. Acho que eu vou começar a vender algumas pra ganhadinha. Olha que legal. Esse visual aqui. Perto da suba, né? Na proteção. Pra não resvalar. Porrada de coisa que eu tenho. Tá. É legal que tem esses slots, né? Que você dá pra botar. É... Intensidade. Igni. Meu zé. Apesar que eu... Vou reduzir um pouco as coisas, né? Tá na luva. Isso. Isso daqui eu ainda vou botar mais pro final do jogo. Porque isso daqui, pô, 10% botar numa... Numa peça de armadura e depois jogar fora. Apesar que eu não sei se dá pra desmontar armadura pra retirar os... Os sinais, né? As ruas. As slots. Apesar que não dá muita necessidade disso, mas... Sempre vamos, tá? Vamos lá. Vamos lá. Tem mais coisa pra fazer aqui. Vamos explorar. Explorar o local. Vamos lá. Opa, aqui terminamos. Nossa, eu já não... Inclusive, né? Aqui também. Mas onde é que tava aquela aparição? Tá lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Acaba de poder. Vou ler um ponderabilidade. Vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Se der transportar até lá. Pra ponto mais... Parentemente mais espaço. Vamos lá. E aí, vem aqui? Vamos lá. Será que eu marquei certinho? Vamos lá. Vamos lá naquela aparição, hein, ó. Não, carpeado. Vai reto. Pronto. E eu para cá. Acho que eu vou encontrar com certeza alguma coisa. Ah não, acho que já vi. Não, não. Pô, está aqui fogo no Pará. Caiu um ponto de habilidade. Ganhei o Queen. Se não o Queen não é rentado. Ah, ficou bravinho. Ficou babinho. Vou morrer. Ah tá. Agora que apareceu os caras aqui. Lá em merda. Vindo ao próximo. Ah não, não estou pronto. O cara deve um 1, cara. Não posso. Não, isso não é de Mifra. Não, não posso. Lá em merda. Quem vai ser próximo? Lá em merda. Essa parte eu não vim. Vamos explorar. Ah não, acho que ele vai me bloquear. Deixa eu ver. Ah, vamos para... Vamos para trás. Umas batidas legais. Umas batidas legais. Tá bom, tá bom. Para cá. Bonito perto... Nesses testudos dos barrancos. Vamos lá, aqui dá para subir. Um lugar de poder. Um lugar de poder. Um lugar de poder. Um lugar de poder. Cuidado, porque às vezes ele pode cair num penhasco e ele morre. Ui, mas... Ele morre mesmo? Isso é uma das coisas que irritou bastante o player. Nesse jogo. Dois letras! Oh! E assim? E assim? Eu sei que a merda é uma guia em que eu venho. Não, não! Eu sei que a merda é uma guia em que eu venho. Nossa, ai, gostoso do bebê, é, meio realista, maçã, bom para a saúde, vinho, cantante de velho, vamos ver, olha, um bolo de prata, ah, tem uns bichos lá, e aí temos mais para casa, vamos ver, vamos ver, vamos ver, nossa. Knock Ouç. K.O. Opa. Oh, s**t. Mas é bonitinho esse jogo né, um novo vício, já que tava mais esse ano, agora tá mais moderado, opa, tem gente, bom moço, nossa, não assim cara, não, tô querendo, opa, melhor, esses lobos, eles, tem mas, não ajuda ninguém. Notações despeio, ratos. Acho que eu vou ficar por aqui, que vai, que esse Fraps ocupa bastante espaço no PC em tranos de giga, então eu finalizar por aqui.